Olha isso, só no primeiro semestre deste ano, as multas geradas em Arasatuba renderam mais de 3 milhões de reais para os cofres públicos. Nossos repórteres foram saber o destino desse dinheiro. Falou em multa de trânsito, o povo já faz cara feia. Você não pode fazer nada que estão já multando você. A gente já paga muito imposto, né? A gente já paga tudo, tudo no Brasil a gente já paga imposto. Tem motorista que até admite ser desatento, reclama das multas, mas no fim acaba se convencendo que só assim para coibir as infrações. Acho que eu passei no sinal vermelho. Você se considera um pouquinho um motorista um pouquinho assim desatenta? Sim. Se apertar na fiscalização, você acha também que não pega aqueles motoristas que fazem propósito? E como? Como pega? Pega mais os que fazem errado, né? Então é uma boa coisa? Sim. As multas de trânsito pesam no bolso dos infratores, mas para os cofres públicos está cada vez mais reforçando caixa. No primeiro semestre deste ano, Aracatuba estima uma arrecadação de mais de 3 milhões de reais, apenas com o pagamento de multas por infração à legislação de trânsito. E numa cidade com 170 mil habitantes e cada um com pelo menos um veículo na garagem, das duas uma. Ou a mão está pesando na hora de passar a caneta, ou os condutores precisam urgente de uma reeducação no trânsito. Nós estamos na Araçaz com a Silva Grota e aqui é um ponto crítico quando o assunto é infrações. E consequentemente um ponto onde se aplica muita multa. Nós estamos confortavelmente sentados porque, ao que parece, a gente não precisa de muito esforço para identificar alguma infração de motoristas. O senhor, em menos de 10 minutos, já conseguiu só no olhar apontar quantas? Eu contei 15 autuações sem muito esforço. Por exemplo, se você ver esse motoqueiro que está parado, esse motociclista que está parado, a nossa direita aqui, você vai perceber que ele está com a viseira aberta. Esta também é uma infração de trânsito. Falta a educação, de ele se educar ao trânsito, a legislação de trânsito, as placas. De acordo com a administração municipal, somente por infrações foram aplicadas 19.480 multas, entre janeiro a junho de 2018. Ou seja, a média é de aproximadamente 107 autuações por dia. As campeãs são estacionar em local proibido, condutor e passageiro sem cinto de segurança, dirigir sem atenção e conduzir o veículo falando ao celular. A Sara faz parte desse bolo de multas. Aliás, ela é campeã de multas em Aracatuba. Perdeu as contas de quantas já recebeu. Orgulho ela não tem do título, mas jura que vai tentar ser mais atenta na direção. Sou muito desligada mesmo. Paro onde não tenho que parar, paro errado na sinalização, acabo a correria e sempre tomo multa. Meu marido, nosso, coitado, não pode nem ver a cartinha. Todo dinheiro arrecadado tem destino certo, fica no próprio município. E essa verba ela gasta como? Ela gasta no trânsito, em sinalização horizontal, viária, em placas verticais, semafóricos, salário do pessoal da mobilidade. Enfim, dá para se gastar num monte de coisas, mas tudo é envolvido com o trânsito. Para você ter acesso aos valores arrecadados e aos investimentos que vieram a partir deles na sua cidade, basta acessar o portal da Transparência. E aí E aí